Olá pessoal estamos aqui em Aldenwing e hoje nós vamos fazer um vídeo enfrentando os três chefes da mansão vulcânica em nossa localização na mansão vulcânica é quem sabe a gente pode ajudar alguém que esteja tendo alguma dificuldade ou que esteja passando batida aí na exploração do mapa né mas antes de continuarmos eu gostaria de pedir a gentileza aos colegas que se ainda não são inscritos que se inscreva no nosso canal que curta nossos vídeos mas enfim continuando aqui nós estamos no new game mais um é a armadura do maliquete nível quase 280 eu acredito alguma coisa assim e esse primeiro chefe aqui é um dragão de magma né tem um nome próprio dele o even não é uma coisa nesse sentido aí então eles são bem chatos né de bem chat de enfrentar porque eles têm um ataque diária né e magma que coloca um dano absurdo mas a gente manda nosso servo né nosso mímico nossa lágrima a gente tá dura com fronte é uma coisa táxi carregado aqui ao longe ele vem babando fogo né animal imunda a certa a gente a gente aproveita para dar uns hits aqui de espada mesmo vamos carregar aqui a resistência onda dourada estamos indo bem ele já mata aí nossa invocação né não ela recupera bem ela tá firme no jogo e se ele morre e libera para gente um coração de dragão que permite aí e na igreja do dragão lá né adquirir uma habilidade uma magia ok maravilha vamos agora o segundo combate que é o nobre da pele divina fica nessa igreja aí é ele é um inimigo bastante difícil também bastante complicado já gente vai fazer até um vídeo dele aqui isolado no nosso canal mas ele tem aquelas rapieiras né aquelas espadas de tipo sabre de esgrima e com um dano muito forte também e sem falar que ele esmaga a gente aquela barriga de onda dele e aí na igreja chama negra né acerta um hit na gente aí mas vamos lá vamos lá a mesma estratégia aqui a gente manda um inimigo pro front vai atacar aqui com a onda dourada trocar de espada aqui essa arma que eu tô aqui você pega da maçã bucânica quando você mata o último chefe né que é o próximo aqui do nosso vídeo que é o ricard arma muito boa nós vamos lá ópa aí ó esse é o golpe hediondo mesmo né nós conseguimos defender bem nossa lágrima tá resistindo tranquilo não tá moto tá conseguindo chamar a atenção dele ataques de magma e aí esse otário ele tem um golpe de pomba né mais um ele droga pra gente essa rapieira e essa essa magia né chama negra que eu não aprecio muito jogar com rapieiras não e aí é o último chefe né o ricard essa arma aí você pega dentro do cenário aí a primeira coisa vai ter uma dessa arma no cenário aí né para você enfrentar a serpente gigante só que como a gente já tá no new game mais a gente tá com essa aí aqui inclusive a gente já evoluiu ela com pedra de forja sombria até o nível 7 eu acho então ela tá estragando bem ela tá dando um dano muito forte e contra essa serpente ela tem esse esse golpe aí Jedi né é muito bom e aí nossa nossa lágrima metadeira tá bem lá no front ops conseguimos sair a lágrima invocação de um ritmo forte agora né e essa serpente tem um golpe aí que ela te engole é isso é terrível sabe é hit kill só de pegar beleza só que é um chefe em duas fases né muito comum aqui em other wind vamos para a segunda fase que é um pouco mais complicada né vamos cortar aqui o vídeo a gente vai acelerar tá aí né o ricard serpente maluca cobra de fogo o opos acerta gente não tá controlado até aqui agora a gente tá indo bem, a nossa invocação tá firme 2 hits muito bons e hoje, ixi, pegou a gente aí e esse golpe aí como a gente tá no new game mais, a gente tem uma energia melhor né, que a gente tá com 40 pontos aí, de 45 com os amuletos é, de vida, a gente quase foi para o Alen ai tá quase lá quase que a gente morre aqui vamos lá, e foi para o Alen morreu esse animal imundo e ele dopa pra gente a lembrança né que a gente vai pegar lá na velha e nos dois dedos na mesa redonda e aqui a gente termina o vídeo, agradece muito pela atenção um abraço amigos e até a próxima e aí e aí